A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não estou gostando Ei, meu Deus, estou falando Eu não estou gostando Rariators, eu te marri Rariators, eu te marri Você já vira erguendo a perna Você virando com a direita e erguendo a esquerda Meu Deus de banqueira Cala sua boca Isso aqui eu já vi Eu não sou de sal Nega, mas nega, tipo nega Nega, nega, sabe? Nega, balu Uou Quer a música? Aí agora Pescoço pode? Pode Sério? Não, André não Filho da mãe Tchau 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 Tchau